Música Olá, expansão do processo judicial eletrônico a todo vapor. A plataforma implantada nas câmaras de direito privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E ainda, parceria entre Juvan e Cooperativa garante a conscientização ambiental e renda para famílias. Tudo isso e muito mais, você confere a partir de agora na TV.Jus. Música Celeridade, segurança e economia. O Poder Judiciário de Mato Grosso garante a implantação do processo judicial eletrônico agora nas câmaras reunidas de direito privado. O Judiciário está cada vez mais moderno. A era do processo físico está chegando ao fim e a tecnologia entra em cena com o PJE. Durante a implantação da plataforma nas câmaras de direito privado, Um vídeo institucional mostra na prática essa transformação e a eficiência do processo judicial eletrônico. Nós estamos acessando uma nova plataforma de trabalho, estamos nos adaptando a um novo modelo de negócio. O PJE vem para unificar todas as nossas plataformas de processo eletrônico e nos prepara para a próxima década de desenvolvimento do Poder Judiciário. O presidente Paulo da Cunha falou sobre a evolução tecnológica que o Judiciário vem passando com constantes cursos de capacitação na capital e no interior do estado para manusear o PJE. O avanço garante ainda a preservação do meio ambiente por meio da sustentabilidade. É um grande avanço, não só para o tribunal, mas para todos aqueles que militam com o direito e também socialmente falando e também pela sustentabilidade, economia de papel, de tempo e outras também vantagens, celeridade que nós estamos oferecendo a toda a sociedade. A partir de agora, a primeira e segunda turmas de câmaras cíveis reunidas de direito privado e a primeira, segunda, quinta e sexta câmaras cíveis de direito privado passam a operar a plataforma. Todo mundo recebeu treinamento e agora a expectativa é de começar a utilizar. O PJE foi desenvolvido pelo CNJ em parceria com os tribunais de todo o país e visa oferecer uma ferramenta única capaz de facilitar o acompanhamento dos atos processuais independente da ação tramitar na Justiça Federal, Estadual, Militar ou do Trabalho. Inclusive nas férias, nós temos a nossa caixinha todo dia alimentada pelos assessores na minuta de voto e o desembargador pode a qualquer momento, em qualquer local que tenha acesso à internet conferir os votos, remeter para a pauta, independente de onde ele esteja. Esse projeto é muito bom, agora nós temos que divulgar e mostrar para a população que é um ganho, que ela, a população, vai ter um controle online, vai ter um acesso imediato. Eu acho que é um momento ímpar e importante e quero parabenizar a todos por isso. Magistrados participam de mais uma etapa do MBA em Poder Judiciário. A pós-graduação é uma oportunidade de aprimorar os conhecimentos e também de trocar experiências que têm um único objetivo, atender cada vez melhor o cidadão. O quinto módulo do curso de pós-graduação MBA em Poder Judiciário foi ministrado pelo professor doutor da FGV, José Ricardo Cunha, que abordou a filosofia no âmbito da jurisdição, para melhoria da agilidade e qualidade no julgamento das ações. Para a qualidade, a filosofia, ela propicia uma reflexão que é imprescindível no sentido do aprimoramento da jurisdição. Então, por que discutir filosofia no âmbito da jurisdição? Por que discutir filosofia do direito? Para aprimorar a qualidade, produzir uma reflexão que permita esse aprimoramento. O juiz é exigido cada vez mais em nossa sociedade. A variedade das causas, as modificações das causas, as mutações, o elenco de causas novas é muito grande. Então, o juiz tem que se reciclar constantemente. O MBA é oferecido pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, Esmagis, em parceria com a FGV. O curso dá suporte aos magistrados para que desempenhem com qualidade a gestão na comarca. Ele nos dá dicas, nos induz a trazer pensamentos que a gente não tinha antes para poder implementar na nossa comarca e melhorar o serviço judicial. E a seguir, você vai conhecer uma iniciativa que tem colaborado com o meio ambiente, além de gerar emprego e renda. A TV.jus volta já já. Sim, eu me importo. Sim, eu me importo. A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso realiza oficina de boas práticas. Aqui o assunto é criatividade. Com a oficina de boas práticas de gestão, isso é possível. Magistrados das varas cíveis e de fazenda pública participam e sugerem ideias. Além de mostrar na prática o que está sendo realizado no judiciário. Tudo isso para garantir cada vez mais uma prestação jurisdicional cada vez melhor. Criatividade é olhar uma coisa que é feita de uma forma e fazê-la de uma forma diferente. É um conjunto de pequenas vitórias que você desenvolve ao longo da gestão. É um processo contínuo, não tem fim. E precisa não apenas da boa ideia, mas precisa também de um conhecimento sobre aquilo que a pessoa faz. E a grande questão da criatividade é implementá-la. É sair do processo criativo e transformar numa inovação que possa ser usada não apenas por uma unidade no judiciário, mas por todas as unidades. Nós tentamos passar um método, um trabalho estruturado para que haja início, meio e fim. Em segundo lugar, criar condições para que todos possam se manifestar, que nós dizemos tecnicamente, ter manifestações com equidade, de tal forma que o grupo possa crescer. Projeto piloto de reciclagem que começou há um ano já tem colhido resultados positivos. Por meio de uma parceria entre o Juizado Volante Ambiental, Juvan, e uma cooperativa na capital, moradores do Bosque da Saúde contam com a coleta seletiva do lixo. Veja como o trabalho funciona na reportagem de Sandra Rocha. Toda terça-feira de manhã, o caminhão da coleta passa pelo bairro. Em frente às casas, é comum ver esta cena. Lixos devidamente separados em sacolinhas, que foram doadas pelo Juvan por meio das penas alternativas. Todo lixo reciclado vem para cá, para essa cooperativa, o que dá uma média de 60 toneladas por mês. Chegando aqui, todo o material já começa a ser separado. E é assim o dia inteiro. De um lado, papelão. De outro, plástico. As prensas trabalham a todo vapor. Cada um faz a sua parte. Nós fazemos o que pode fazer, né? E podemos colaborar cada vez mais, né? Com a população ajudando nós também. Para limpar melhor os materiais, né? Recicrando, separando melhor. Após passar por todo o processo, os papéis e papelões vão para São Paulo. Os plásticos e alumínios são levados para as indústrias de Cuiabá e Vazagrande. A parceria com o Juvan alavancou a produção na cooperativa, o que contribuiu para a geração de emprego e renda. O trabalho com o Juvan foi muito gratificante para a cooperativa. A partir da parceria com o Juvan, a gente teve a condição de aumentar os colaboradores cooperados da cooperativa. Aumentamos em seis cooperados e também a renda aumentou para os cooperados. Então foi muito importante a parceria com o Juvan. A cooperativa conta hoje com 21 colaboradores. A meta é aumentar a capacidade de reciclagem. Moradores de outros bairros já demonstraram interesse em ter a coleta seletiva. Com isso, a ideia é adquirir mais um caminhão ainda este ano, para atender a demanda que vai contribuir para a geração de emprego e renda, além de preservar o meio ambiente. Esse trabalho foi iniciado em dezembro de 2015 e é a avaliação extremamente positiva que a gente tem. Então é o esforço comum, tanto o poder público constituído, e aí o Juvan pelo poder público, a Secretaria de Serviços Urbanos e a coletividade, a associação, os moradores do bairro Bosque da Saúde. Então a gente analisa este ano com uma experiência bastante positiva, uma experiência exitosa que a gente possa contribuir para que outros bairros na capital assim o façam. E a TV.jus fica por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias. Até lá!